Com suspeitos, a polícia encontrou a arma utilizada no crime e conseguiu recuperar os 40 reais que haviam sido levados do supermercado. De acordo com a PM, antes de assaltar o estabelecimento no bairro São Roque, a mesma dupla tentou roubar um ferro velho na rua Goiás e inclusive atirou no local. Evadiram desse ferro velho e deslocaram para o supermercado. Nesse supermercado, o garupa desceu e anunciou o assalto, chegando a roubar 40 reais em dinheiro. O condutor da motocicleta ficou aguardando, só que nesse momento chegou uma caminhonete do funcionário da mercearia e eles assustaram com essa chegada da caminhonete e foi tentar fugir e vieram colidir com essa motocicleta. Com essa caminhonete. A motocicleta ficou debaixo da caminhonete e eles evadiram a AP. A suspeita é de que eles estejam envolvidos em outros assaltos registrados na cidade. Outra viatura já está fazendo levantamento e talvez até de outros assaltos. Foi localizado em outra casa, capa de chuva, de um dos autores lá, capa de chuva, outra moto. Então estão fazendo levantamento. A sua caminhonete tem uma caminhonete.